Um curso técnico integrado ao curso médio formal. Quando o aluno termina o terceiro ano, ele sai técnico em agropecuária, com certificado de técnico, reconhecido pelo MEC e cadastrado no CREA. Ele sai com a carteirinha do CREA, podendo trabalhar em qualquer empresa do Brasil e também na sua propriedade. Funciona em regime de alternância, porque o aluno fica aqui uma semana, aí o que ele aprendeu aqui, principalmente na área técnica, ele vai aplicar na sua propriedade para melhorar a qualidade de vida da sua família na propriedade. E a alternância não se faz só pela alternância de tempo, semana em semana. A pedagogia é muito mais profunda, é uma pedagogia inspirada na pedagogia de Paulo Freire, voltada para a formação integral do jovem, formação crítica, política, ética, espiritual. Se tiveram a capacidade, com a paciência, de compreender como se fosse policiais, para poder estar... Meu nome é Iracélia, eu sou representante legal da Escola Feminagrícola de Goiás, sou filha de assentado e fui aluna por quatro anos dessa instituição. Nesse período que eu fui aluna, foi uma experiência muito boa, onde eu obtive muitas técnicas que eu pude ajudar meu pai na propriedade onde a gente vive hoje. E o que veio me trazer a ser presidente da associação foi esse amor pela causa social, esse amor que eu tenho pela escola e por acreditar que uma escola diferenciada, que é do campo e que forma pessoas para o campo, seja o ideal para o futuro da nossa agricultura no Goiás. Para passar essa cultura do campo, trabalhar, resgatar essa cultura camponesa e para que os jovens possam também saber, dar continuidade à produção no campo. Nós temos hoje uma dificuldade, os jovens estão, muitos estão abandonando o campo e o nosso trabalho é justamente esse, resgatar esses jovens, mostrar para eles que o campo é um lugar gostoso de se viver, com qualidade de vida e que eles podem ali constituir a família e permanecer ali. Trabalhando direito, sabendo trabalhar, você consegue ter uma renda suficiente para permanecer no campo, com qualidade de vida. Nós aqui, nós estamos no meio de uma ilha, né? Nós podemos dizer que a agricultura familiar é uma ilha no meio da monocultura. A agricultura está perdendo o seu espaço, a agricultura familiar está perdendo. Então, nós que produzimos para a mesa do brasileiro, nós estamos perdendo espaço para a produção de exportação. A cada dia cresce. Hoje, com muita força, a soja dominou a região, com uso intensivo ainda de agrotóxicos. O Brasil bate recorde no consumo de agrotóxicos. Aviões pulverizando em cima da cabeça aqui na escola. Bem, a monocultura nossa hoje é praticamente transgênica. E essa questão do agrotóxico não acabou, vem aumentando. Ao mesmo tempo que se fala que essas plantas vão aí minimizar o uso desse agrotóxico, a gente vê aí o consumo cada vez maior desse. Mas a gente tem muito problema de intoxicação. Eu mesmo já intoxiquei aqui trabalhando na escola quando o avião passou pulverizando. Eu e uma colega estávamos trabalhando e tivemos que ir embora, não aguentando mais trabalhar, com a cabeça doendo, com os olhos lacrimejando. Se causa acerrações, outros males há longo tempo, com certeza vem. O que nós propomos é produzir alimento saudável e cuidar do ambiente, cuidar da natureza. E o capital propõe a sua destruição. Então, é o consumidor que vai decidir de que lado quer estar. Que projeto é um projeto de interesse coletivo, um projeto de interesse, divisão do conjunto da humanidade e que projeto é de interesse apenas de algumas corporações na perspectiva do lucro. E outra grande aliada é a própria natureza, porque a natureza tem nos mandado vários recados, avisos, alertas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto